Magazine TV Seja muito, muito bem-vindo ao Magazine TV. Já deve ter reparado que nós estamos novamente no exterior, hoje em Entre os Rios, freguesia de Eja, concelho de Penafiel, para conhecer o local onde o rio Douro e o rio Tâmega se cruzam. Não é assim, Sânia? É verdade, num espaço verde fantástico, com uma envolvente natural também de excelência. Quanto a mim, eu vou-me divertir esta tarde, é verdade, vou passear um bocadinho até de barco, Delfina. Eu já te invejo a esta hora e ainda estamos aqui a começar o nosso programa. Já eu vou ter convidados muito especiais para conhecer da história de Entre os Rios e desta freguesia, mas também da gastronomia local, da qual a lampreia, o sável e os doces típicos fazem parte. Portanto, não nos perca de vista neste programa. Siga-nos aqui, em Entre os Rios, nesta marina fluvina, junto ao rio Tâmega. Entre os Rios e Rios e Rios, nesta marina fluvina, junto ao rio Tâmega. Eu já estou aqui, confortavelmente sentada, com os meus convidados, com o rio Tâmega como cenário pano de fundo. À minha direita tem o António Guedes, o Presidente da Junta de Freguesia da Eja, e à minha esquerda, Armando Pinto Lopes, um cidadão honorário desta freguesia. Os dois, obrigada pela presença aqui. Antes de mais, Sr. Presidente, que sítio é este onde nós nos encontramos? Nós estamos no lugar de Entre os Rios, uma localidade histórica, que pertence à freguesia de Eja. Encontrámos-nos junto à confluência do Tâmega no Douro, e com esta paisagem única, neste recanto do Conselho de Penafiel, intutulado há uns anos atrás como sala de visitas, sem querer ser ousado, hoje diria que é uma das referências do Conselho de Penafiel. Não só a sala, mas a referência do Conselho de Penafiel. Mas como é que este espaço surge? É da requalificação aqui da Frente Ribeirinha do Conselho de Penafiel? Este espaço sofreu há alguns anos esta parte, uma voltada de investimento, que fez com que tivéssemos hoje as estruturas que hoje aqui podemos ver, nomeadamente a Fulbina ou a Marina, dentro dos rios. Foram requalificadas também todo o casco histórico desta zona, e estamos à espera que os particulares também façam a sua parte em todo este processo, porque o investimento público foi feito, e estamos à espera que também eles, também os privados, possam contribuir para que esta terra possa ser aquilo que foi no passado, uma terra dinâmica, uma terra economicamente com relevo, e é isso que pretendemos a breve prazo. Quem é que já visita este espaço? Quem é que já passa por aqui? Este espaço em concreto é visitado já por empresas que utilizam o Douro, que só vem o Douro, o Douro Azul, que aqui já para aos barcos, mas queremos mais, quer dizer, temos potencialidades que bem aproveitadas podem dar a esta terra, como disse o relevo que ela teve no passado, nomeadamente com a implantação de uma residencial, porque pensamos poder entrar em obra a breve prazo. Mas aqui perto? Aqui perto, aqui podemos ver aqui do local, portanto isso seria para nós Ouro sobre Azul, e pretendemos que a Bebe Praça seja uma realidade. Voltando-me aqui para o Armando Pinto Lopes, ainda se recorda deste lugar, sem ser assim como ele está agora? Recorda-se? Recordo, e tenho muitas saudades destes tempos, que este volume de água que está atrás de nós, na altura era um areal enorme, que aos domingos vinham aqui no verão milhares de pessoas, e nós, aqui... Era uma praia fluvial, Praia fluvial, mas era extensa, era daqui desde a Foz até acima dali da Ponte, do Arte Pacheco, e então nós passávamos o tempo a jogar a bola, nos tempos das férias, a jogar a bola, a tomar banho e depois a assaltar, e nas horas vagas, a assaltar a fruta aqui nos verões de vizinhos. Isso já se pode dizer, estas horas, bem. Mas gosta do local como está agora? Isto é um local extraordinário. Entre os rios, repara numa coisa, a senhora vê no Porto, e do Porto, e aqui a toda a volta, vê dentro da cidade do Porto, tabuletas a indicar o percurso para Entre os Rios, e que nem Freguesia é, que é um lugar... É um lugar. É um lugar. Eu chamo-lhe uma zona turística. E então vêem Tabuletas a indicar Entre os Rios, não vêem indicar Castelo de Paiva, nem Pena Fiel, nem Marco de Canavês, que são cedros do Conselho. É para ver que isto aqui, este Entre os Rios, teve meio século de progresso extraordinário, que foram os últimos 25 anos do século XIX e os primeiros 25 anos do século XX. Aqui temos tudo. Temos duas farmácias, tinha correios de postos de GNR, de postos de registro civil, bombeiros, bombeiros... Também é uma zona que beneficia da localização. É evidente, pois é evidente. Isto é uma zona extraordinária, rica, turisticamente rica, tem termas, tem um património paisagista formidável, património histórico, extraordinário. Temos aqui naquele monte ali em frente, que foi a capital do território suevo de Aneja, temos aqui um património extraordinário. E, então, havia pessoas que vinham para Entre os Rios e iam tomar as águas ali às termas de... São Vicente. Da torre. Da torre. Que as torres são as termas de Entre os Rios. Termas de Entre os Rios. Bem, deixe-me dizer lá para casa que o Pinto Lopes fala com conhecimento de causa, porque já foi o presidente da extinta junta de turismo de Entre os Rios. Fui dez anos presidente da junta de turismo de Entre os Rios. E, repare, isto era tão importante que o próprio diretor-geral do turismo ficou espantado ao saber que Entre os Rios foi das primeiras órgãos de turismo criados aqui em toda esta região. Foi a junta de turismo de Entre os Rios e das termas de São Vicente. A província do Douro Litoral é a única que nunca teve uma região de turismo. Mas Entre os Rios tinha a junta de turismo e São Vicente também. Foi das primeiras, foi em abril de 1921, que foi formada a junta de turismo de Entre os Rios. Sinal, de facto, que esta é uma zona de desenvolvimento, uma zona que mexe aqui com o turismo e com turistas. Ainda é assim, senhor presidente? Ainda é, ainda é e cada vez mais. Aliás, no seguimento daquilo que disse há bocadinho, a ideia é que essa possa ser a realidade da Bepreza. Aliás, penso que não será a nível do Conselho e a nível só desta freguesia. Aliás, o país terá a lucrar-se e apostar nessa área. É isso que se tentou fazer aqui, que se está a tentar fazer. E a aposta vai nesse sentido, de incrementar cada vez mais esse lado, essa vertente, a vertente turística, porque é a única que até a nível do país nos pode, enfim, dar dividendos muito mais do que qualquer outra atividade, penso eu. E isso foi o que aconteceu, aliás. Quando eu falava da possibilidade de podermos ter a breve prazo uma residencial aqui na localidade, também nesse sentido. Já temos as embarcações que equiparam, embarcações de grande porte, que fazem, que sobem e descem o Douro. Portanto, a ideia é que não tínhamos só a Marina para que os bairros aqui possam atracar. Tínhamos a Marina e tínhamos também estruturas. Suportes para fixar aqui os turistas por mais tempo. Nós já regressamos à conversa. Para já continuamos a conhecer este lugar entre os rios, continuamos a conhecer a freguesia de Eja com a Sónia Oliveira. Vamos ver por onde é que ela anda. Delfina, estou a conhecer em campo o melhor de Entre os Rios e neste momento estou na Igreja Românica de São Miguel de Entre os Rios. Vamos conhecer um bocadinho deste monumento que tem perdido algumas características românicas e por isso mesmo eu tenho comigo Maria José Santos, a doutora Maria José Santos, que é a representante do Museu Municipal de Penafiel. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, este monumento tem sofrido algumas alterações, certo? Sim, quase todos os monumentos sofrem alterações, sobretudo os monumentos mais antigos. Portanto, estamos a falar de um imóvel que é classificado como Monumento Nacional desde 1927. Está implantado num local que teve grande importância na época da Reconquista, portanto ainda em termos de pré-nacionalidade. E portanto, apesar de nós sabermos que a ocupação deste sítio remonta pelo menos ao século XI, é evidente que um templo com estas características implantado no meio rural, onde a religiosidade é e sempre foi grande, sendo um monumento que está aberto ao culto, vai ao longo do tempo sofrendo inevitáveis transformações. Portanto, tem ido adaptando-se às várias modas, digamos assim, que vão sendo correntes ao longo do tempo. De edifício românico, propriamente dito, aqui a Igreja de São Miguel já não tem quaisquer vestígios. Nós, quando falamos da Igreja de São Miguel dentro dos rios, falamos essencialmente de um templo protogótico, ou seja, já de uma fase de um gótico inicial, ainda com alguns elementos do românico de resistência, mas de um templo reconstruído, muito provavelmente, porque terá existido aqui um templo românico anterior, embora não seja nada daquilo que vemos hoje aqui neste templo, estamos a falar de um edifício de reconstrução do século XIV. E, portanto, os elementos que nós vamos vendo na Igreja, sobretudo, por exemplo, aqui esta parte do arco cultural, o portal lá fora, já são elementos que são considerados do gótico, portanto, têm características fundamentais do gótico, como sendo o arco apontado, os motivos vegetalistas, com estas flores, com aquelas folhas, portanto, já não são elementos puramente românicos, embora ainda tenham alguma raiz de tradição românica, do chamado românico nacionalizado, portanto, a região daqui do Val de Sousa, mas estamos a falar já de um monumento protogótico. Depois, como é evidente, os monumentos têm vida também, portanto, vão-se adaptando às necessidades das pessoas, sabemos que esta Igreja foi ampliada no século XVIII, portanto, a Cabeceira cresceu, e daí que tínhamos também a presença aqui de alguns elementos dessa época do Barroco, nomeadamente... Vamos acompanhar, então, a Dra. Maria José, só mesmo para sabermos exatamente aquilo que está a falar, destes detalhes fantásticos. Bom, aqui na parte da Cabeceira, realmente, temos um magnífico altar em talha dourada, portanto, do século XVIII, profundamente decorado, com todos os elementos característicos do Barroco desta região e desta altura, com um belíssimo teto também em caixotões, e que, de facto, nos prova que o templo foi sofrendo alterações para se ir adaptando às necessidades da freguesia e da população que aqui faz os seus cultos. Esta zona é uma zona bastante antiga, embora, na Idade Média, por exemplo, a freguesia da Ejas estivesse dividida em três paróquias diferentes. Portanto, teríamos aqui, em São Miguel da Eja, uma das paróquias, um pouco mais acima, a paróquia de Santa Maria da Eja, e depois, na parte baixa, o que corresponde hoje à Rua Dentro dos Rios, era a paróquia de São Salvador Dentro dos Rios, ou São Salvador do Torrão, que já pertencia à parte de lá, de lá do rio, mas que mantinha, por razões históricas de velhas doações da época medieval, ainda uma parte substancial daqui da Rua Dentro dos Rios, ligada à paróquia do Torrão. E, portanto, ao longo do tempo, as paróquias e as freguesias foram também sendo reestruturadas, adaptadas, anexadas, desanexadas, umas crescem, outras diminuem, hoje é tudo a mesma freguesia da Eja, aqui no Conselho de Penafiel. E esta igreja continua ativa? Sim, continua ativa, é uma igreja que ainda está aberta ao culto, sobretudo para cerimónias mais ricas, digamos assim, como festivas, não é? Os casamentos, os batizados, até porque este altar é realmente magnífico, o entorno também é uma paisagem lindíssima, e, portanto, sendo um monumento que foi recuperado no âmbito do projeto da Rota de Românico, portanto, é um dos monumentos que compõem a Rota de Românico de Valde Souza e Baixo de Tâmega, é, evidentemente, um local de visita obrigatória. E quantas pessoas têm a chave desta igreja? Sabem dizer? Não lhe sei dizer exatamente, penso que pelo menos deverá ter o Sr. Pargo da Freguesia, com toda a certeza, e também, provavelmente, algum zelador, ou zeladora daqui da paróquia. E estas características, acha que torna esta igreja num local especial, num local que tem que ser obrigatoriamente visitado quando alguém vem até entre os rios? Sim, eu penso que sim, não só pelo entorno, como disse, que daqui se desfruta de uma paisagem magnífica, como é óbvio, mas por razões também artísticas, repare que este altar é uma joia, é belíssimo, está em relativo a um estado de conservação e é um elemento até bastante rico para aquilo que é uma igreja rural, no meio rural, que não está ligada a nenhum grande mosteiro, por exemplo, ou não está ligada à sede da paróquia, nem sequer é a sede da paróquia, que é lá em cima, a igreja de Santa Maria. É realmente um monumento a visitar, com toda a certeza. Doutora Maria José, eu queria agradecer por este bocadinho, por esta explicação fantástica. Agora, Delfina, eu vou continuar aqui nesta igreja, com a Doutora Maria José Santos, a explicar-me um bocadinho desta história da igreja, e por isso mesmo passo para ti, que sei que tens convidados bem especiais, que vão contando um bocadinho daquilo que é Entre os Rios. A Sónia ainda vai voltar, porque há mais para ver, neste lugar de Entre os Rios, para já continuamos aqui à conversa, há muito para visitar na Freguesia da Eja? Há, como há bocadinho o Pinto Lopes ali referia, nós temos, em termos paisagísticos, em termos históricos, ao nível do património, do património construído, temos, enfim, somos muito singulares ao nível deste Conselho, desde logo com a presença de um monumento na Rota do Românico, do Conselho de Penafiel, agora alargado ao Tama, Guia e Sousa, e a Igreja de São Miguel, neste caso, temos escavações arqueológicas a decorrer na Freguesia, onde, como há bocadinho também já foi referido, onde pensámos ter sido, ou ter estado a sede de uma das civilizações que dominaram esta região, estou a falar do Monte do Coto, neste caso, da sede da Anégia, Portanto, quem nos visita tem aqui um vasto leque da oferta, que pode ser visitada e pode ser fruída por quem, assim, por quem se deslocar a esta zona. Aliado a isso, e daqui a pouco já vamos falar melhor sobre isso, mas aqui na região, a gastronomia é típica e os vinhos também vêm destes solos. Exatamente, aliás, o Pinto Lopes é um produtor de vinho e falará disso com certeza, do vinho verde, ele é um apreciador e alguém com, é um especialista na matéria, mas eu poderia falar no nível da gastronomia, aliás, essa foi uma das apostas também desde que chegámos à Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal, foi possível pôr de pé um festival que é já uma referência ao nível regional, um festival da Lampreia à moda dentro dos rios, que aqui se realiza todos os anos no mês de março, e a ideia foi essa, prover aquilo que temos de melhor, nomeadamente a gastronomia também, a Lampreia, neste caso, e o Sábado. Essa é uma aposta que tem sido ganha, aliás, pelo número de visitantes que temos recebido no evento, o que fez com que o evento já não se realize em três dias, como era no passado, está a realizar-se já em seis dias, aumentámos o número de dias do festival, tudo porque a afluência de pessoas aí se levou, portanto, foi também uma das apostas e uma aposta ganha, a aposta na gastronomia, que ao fim e ao cabo é uma das nossas potencialidades, uma das melhores potencialidades que temos. Pinto Lopes, é apreciador aqui da gastronomia da zona? Excelente, excelente, e então a Lampreia à mesa da Rosa ou à Bordaleza, vinham pessoas, ainda vêm, de Lisboa, publicadamente entre rios comer a Lampreia, que de facto, Lampreia cozinha-se em muito lado, mas a maneira de entre os rios é excelente, excelente, porque há pessoas que acham a Lampreia no forno, mas aqui é de arroz, a Lampreia é de arroz ou à Bordaleza. E acompanhar, o que é que se pode ver? Acompanhar com um bom verde tinto, a Lampreia, aqui da zona? Da zona, já temos aqui um excelente, zona de vinhos, nós temos aqui a segunda maior empresa da exportação de vinhos verdes, é aqui do Conselho Penaféria, é a Quinta da Aveleda, que exporta vinhos, sobretudo para os Estados Unidos, esta é uma zona excelente. E até, de curiosidade, um dia o Presidente da Região do Turismo do Alto Muinho, o Dr. Francisco Sampaio, disse, porquê que vocês não põem uma marca de vinho do Porto, vinho verde do Douro. E, portanto, ficou tudo muito espantado, porque isto faz, é província do Douro Litoral. Portanto, toda a gente fala no vinho do Douro, no vinho do Douro, que é o vinho maduro, mas nós temos aqui o vinho verde em todo o mundo, é só neste bocadinho, do entre Douro e Minho, que se produz. Portanto, é o vinho de excelência. O Pinto Lopes também é produtor, quais são as características aqui da zona para o vinho verde? As características é o próprio clima, sabe o que faz o vinho, a qualidade dos vinhos é o clima, porque se plantarem vinho, as videiras que plantam no Douro aqui não produz e o vice-versa é a mesma coisa. O vinho, hoje, ao contrário de que muita gente pensa, os vinhos têm muito boa qualidade, porque novas técnicas da produção dos vinhos têm dado um benefício grande à produção. Porque o aperfeiçoamento das castas, as castas têm que ser variadas, o vinho verde de monocasta tem que levar umas três ou quatro castas para lhe dar o conjunto. Portanto, as coisas vão sendo aperfeiçoadas, é isso? Apoio sendo aperfeiçoadas, hoje produz muitos bons vinhos deles. Há pouco, dizia que é um cidadão que em janeiro fez 37 anos, que fez 50 anos, portanto, destes anos todos, o que mais gosta aqui do lugar dentro dos rios, da sua freguesia, Deja? O lugar, sobretudo, as paisagens e os rios, é aquela, nós temos um privilégio que... Não é um, são dois. Pois é, os rios, eu disse os rios, os rios, entre os rios, porque este, o que deu o desenvolvimento desta terra foi o comércio fluvial, porque todo o vinho do Porto, todo o vinho que vinha da Régua para a Vila Nova de Gaia, passava por aqui, passava por aqui, isto era um centro comercial, porque aqui o movimento era tal ordem que vinha a mercadoria em carros de bois para embarcar aqui nos barcos para o Porto. E entre os rios teve um privilégio que só as cidades e vilas é que tinham, que era proibirem os carros de bois de chiarem, porque era uma chiadeira enorme, as pessoas não conseguiam dormir e conseguiram que a Câmara proibisse os carros de bois de chiarem entre os rios. Eles tinham que estar com as rodas bem oleadas. É, os oixos bem oleadas, é claro. Era. Portanto, e como eu ia dizer, quando estava na presença da Junta do Turismo, todas as entrevistas que dava faziam um apelo à iniciativa privada, porque aqui os órgãos públicos têm feito obras como estes, cais e alguns melhoramentos. Agora, a iniciativa privada não tem correspondido. Isto é uma zona turística por excelência, precisa de restaurantes, precisa de residenciais, precisa de estruturas que chama que o turista se sinta bem, porque se não houver bons restaurantes, boas residenciais para as pessoas, e para aqui, pessoas passarem as suas férias. Agora está na moda dizer-me, passe as férias e vá para fora cá dentro, cá dentro, ora vai. Entre os rios, tem condições excelentes. tudo como disse aqui, já foi falado, temos um património histórico extraordinário, aqui à volta, tem ali, entre São Vicente, ainda existe um baleário romano, não é românico, é romano mesmo, que os romanos construíram, estão lá as estruturas ainda em exposição, e temos a paisagem, temos a gastronomia, uma coisa que seja muito importante, o turismo religioso, temos aqui as indoenças, em antirrugueses, que é, pode-se dizer, mundialmente famosa, é um... Nós já vamos falar das indoenças, deixe-me só, exatamente, este é um mote para a nossa segunda parte, já vamos exatamente falar dessa época das indoenças, aqui tão importantes na quinta-feira santa, portanto a época pascal, já vamos descobrir o que são as indoenças, para quem não conhece aqui desta zona de Entre os Rios, para já, fazemos um breve e curto intervalo neste Magazine, a partir da freguesia de Eja, Entre os Rios, regressamos daqui a pouco, até já. Magazine TV TV